A seleção de Lagoa do Sítio começou sua participação na quarta edição da Copa Ampar de Futebol Amador nesse domingo e recebeu a visita do selecionado do município de Demerval Lobão. Para o time da casa, todas as condições foram dadas para que todos os atletas selecionados pudessem representar a cidade que participa pela primeira vez desta competição. Hoje é um dia muito especial para a Lagoa do Sítio, onde a gente está participando pela primeira vez dessa grande competição que é a Copa Ampar. A gente está muito otimístico, montamos um grupo aqui em dois meses, a gente tem um grupo de jogadores aguerridos e a gente confia muito no Pai do Céu e neles, jogadores que a gente vai sair hoje, num grande dia, numa grande vitória. Aqui ao lado do vice-prefeito, Isauri, é uma oportunidade também do município se mostrar para os demais municípios do Piauí que também aqui recebeu futebol, que aqui também existe uma organização futebolística. Com certeza, boa tarde a todos. Hoje Lagoa do Sítio vai mostrar o seu potencial através do esporte, futebol amador, mas a gente está vindo com muito espírito e vontade de vencer e acreditamos na nossa seleção, no nosso time. E Lagoa do Sítio tem grande esportista e hoje nós iremos mostrar para todo o estado do Piauí participando dessa edição da Copa Ampar. A partida foi eletrizante, com jogadas bem disputadas, mas gol mesmo não teve. E mesmo com uma boa atuação, os jogadores acreditam que farão uma boa campanha. Cara, é uma competição de alto nível. A gente se preparou, está com dois meses que a gente se prepara. Tenho ansiedade da estreia em casa. A gente se comportou bem, lutou. O primeiro tempo só deu a gente no jogo, mas é aquela, não faltou o gol. Uma oportunidade para a gente fazer o gol e sair com a vitória. Está faltando aquela assistência para a conclusão? É a última bola, a chamada última bola, que a gente não está encaixando para chegar no atacante com qualidade para fazer o gol. Realmente, como você frisou aí, nossa equipe entrou um pouco ansiosa, a estreia normal. A equipe dele também, a gente tem que dar os méritos, é uma equipe muito qualificada. Achei que faltou a última bola para a gente, converter ali em gols. Mas era só o pontapé inicial, tem muita lenda para queimar. A gente vai buscar os pontos que a gente perdeu hoje, infelizmente. O empate não é um resultado ruim, mas não era o que a gente almejava. Mas é isso aí, é só início de campeonato, tem muita lenda para queimar e daí a gente vai em busca dos resultados dentro e fora de casa. Autor de muitas jogadas disputadas pelo time adversário, o atacante Lucas Barcelar gostou do jogo e acredita o empate na boa atuação do time da casa. A gente sabia que o jogo ia ser difícil para ambas as equipes, que é o primeiro jogo, a gente sabe que tem aquela ansiedade do primeiro jogo. Os times se prepararam bem na medida do possível. A gente sabia que ia ter dificuldade com o campo, tanto para a gente que vem de fora, quanto para ele que já treina aqui. Então a gente sai com esse resultado de empate, que é um resultado bom para a gente. E para eles, na competição, a gente tem muito a evoluir e creio que os próximos jogos vão ser melhores. Mesmo jogando dentro dos seus homínios, a comissão técnica avalia que faltou um pouco mais de empenho dos atletas em transformar as boas jogadas em gols. E promete mais dedicação nos treinos para os próximos jogos. Batista, sabendo da dificuldade da competição, o nosso intuito era ganhar dentro de casa. Infelizmente, perdemos dois pontos. Mas dois pontos que perdemos, vamos conquistar três fora. E sobre o time, eu estou muito feliz, porque eles empenharam o que a gente vem treinando. Infelizmente, o gol não veio. Faltou o último passo, aquela assistência? É, só aquela boa vontade, Batista, que às vezes faltou no atleta. O goleiro deles foi pouco acionado e quando acionado, com bolas muito fracas. Mas assim, vamos trabalhar e buscar os três pontos fora agora.